Dança se souber Dança se souber Dança se souber Te arruma certo depois do baile Bye, bye, take a break E com aquele lança na mão Avistei a vítima que foi machucada Espirro lança Tic, tic, dane Ele é um perigo Espirro lança A chorrada vai Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários tubos de lança e uma troca de tentão Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários tubos de lança e uma troca de tentão É que esse é o 7, o 2W Outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro Foi 40 caros, tá gostado Perfumado e pretinho Atraído, sempre bem estragado Já não tem que ver Agora a vida tem mais verba Será que tu não dá não É 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 que tu não tem nada pra fazer Fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim 24, ele é o querido Fica nessa agonia 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim Fala de mim, fala de mim Fica nessa agonia Vai, vai, FB, manda pra ela Ele torbe que ele é foda Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do que eu sempre E eu sempre procurei Fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha De ela ver a cheia Eu digo farsa e diz o que? Olha a tropa do Ítalo Santos Passando na sua telinha Trajado de lacoste De glock e de murchilinho Olha a tropa do Ítalo Santos Passando na sua telinha Vai, vai, cabelinho Manda pra ela Eu não apaixonei Fala de que é cabelo Ele é o querido Ele é o querido Tempo mais forte que eu Oh, mano Perfeito, perfeito Vai, cabelo, velho Pra não pra cuzão Tenta só te bater de frente Quem é esse cara pra dentro da sua Ele é o querido Olha o cordão O tamanho do que jeito Senta por coroa Senta por coroa Senta por coroa Por soldado e por gerente Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Vem aqui no baile Pra lançar no perigo Pra salvar, abrazar Salva no perigo Rádio Venno Chega 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 É o que exaguerou, é o que exaguerou Eu falo presente que eu te dou Que 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 cê quer daqui Pede no ouro do cheiro Se quiser dividir um, mas viver nóis pra ocupar Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme Falar sobre problemas, sabe mais, me agarrar A hora que é carim, outra hora ela quer dar Doida pede beijo, depois der A hora que é carim, outra hora ela quer dar Da doida pede beijo, depois quer A hora que é carim, outra hora ela quer dar Por você que tirou o telete Você recebe bem mais que um drink É, voltei Você pede beijo, eu te dou Carimbo Colo por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vive me ligando e pedindo mal Sou minha xequeca, que te satisfaz Soca na minha xota, bota compreensão Se machucar, vou não parar não Tô ficando louco, cheio de tensão Soca na minha xota, toca na minha xota MUTE 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 MOSTRA UM NENÉI Pra pegar da bruta que dá suco na costela Soca, 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 soca Vem, pega-se Toma, 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 botadão Ai droga Igual Cristiano Ronaldo Vai jogar cassete Vai falar que ama pra comer as perigas Igual Cristiano Ronaldo Vai RD, manda pra ela Gente, que cabal mule Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual Precisa para o país Precisa para o país Igual, we talk to you A gente que cabal mule Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual, we talk to you A gente que cabal mule Pa, ba, don't tell a buquita Da, 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 da Geme meu fogo enquanto eu taco no peso Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa ramada, sei que tu gosta Geme meu fogo enquanto eu taco no peso Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Pegue esse esquerdo e acende e apaga Teu rilo não se afoga, muita calma, taça Eu sou novinha e não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou soltinha Eu sou novinha e não posso me envolver Eu sou novinha e não posso me envolver Eu sou novinha e não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou soltinha Eu sou novinha e não posso me envolver Não sei pra você, sem problema Não ah não, agora vai socar então Vem vene 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 Vem vene 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 Só um pedaço e tudo DJ torpique, solta pupar e aborra Essa menina pete, muito gostoso Dá pra ver, gosta dele, filhinho, luzinho Não venha safada e simpática Deixa eu ver com gosto de ver Pula Vai, 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 vai 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 Peter, manda pra ela Quer comer ela uma vez Ou uma vez Ela se apaixonou por mim Quer comer ela uma vez Ou uma vez Ela se apaixonou por mim Pula Quer comer ela uma vez Ou uma vez Ela se apaixonou por mim Agora uma e o seu de todos eles é vivrem Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito que ela é minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf Plante o skate e compro o Icaraí Que a raba dela é tão grande, paixete Eu nem percebi, ela jogando a viseira Tô fumando cash, eu não quero treze Se serve, se fosse, eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma miss Você só enxerga um pau na frente do nariz W-W-L manda pra ela Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, abro, ele é mal Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro, sou um jantibol Dois mil... Eu só enxerga um pau na frente do nariz Eu só enxerga um pau na frente do nariz Eu só enxerga um pau na frente do nariz Eu só enxerga um pau na frente do nariz Entro na mente Recebi que Deus joga um pouco diferente Tudo é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada contra o que tá na minha frente Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau